Bom dia gente, estamos mais uma vez aqui na Feira Livre de Olho d'Água de Dentro para todo o Brasil gente, através do nosso canal no Youtube aí, a Feira Livre aqui de Olho d'Água de Dentro em Canhotinho Pernambuco, vamos dar uma volta aí na Feira chegamos agora, é uma feirinha pequenininha aqui, estamos aí, Olho d'Água de Dentro que bom irmão, olha aí, muita gente na Feira, é pequenininha, mas é assim ficou bem organizado aqui, fizeram um lado só agora não cabe não, filha, aperta, depois vamos botar na caixa vai querer cinquenta 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 olha isso olha Pedro ali olha Pedro olha teu pai lá te olhando de longe ô bonitão você foi em casa, mas ele não não foi mais um dia, não chegava oi irmão, tudo bem? tudo bem meu irmão, tudo certo, e você pra que tá e a feirinha tá melhorando né? graças a Deus, ficou melhor assim isso é o que importa olha era outro barraquinho, não vieram hoje não o baiano olha o baiano aí, vai lá baiano vai lá Cici minha potência tudo bem né? primeiro meu irmão olha o bonitão aqui ó olha, olha só o bichinho dormindo era pra você ter deixado ele em casa hoje dormindo, olha olha só o bichinho dormindo que hoje é domingo né? o senhor não bebe porque tá dormindo? o senhor ir pra beber tem que dormir é? tá bom olha o mercado municipal ali ó mercado público oi irmão oi irmão, já vi Claudio ali ó, o corintiano já tá ali, olha ele onde vem ali ó ele não tá com a camisa do corinthian não ó o corintiano ali ó o corintiano ali ó o corintiano ali ó o que é que aquela reportagem que já tá achando? tá ali tá no seu logo o que é o telefone da oficina? olha aqui ó o que é o que é o seu? o que é o seu? o que é o seu? o senhor tá bom né? o senhor tá bom né? o senhor tá bom né? o senhor Olha a flor do caribe Vamos conversar com a flor do caribe ali Olha A goma e a massa de mandioca Bom dia, tudo bem? Olha aí Tudo bem Flor do caribe, meu patrão Está presente Está presente Está vendendo milho hoje Vai mandar um alô para quem? Vou mandar um alô para meu amigo Primo Piriba, lá em Campinas, em São Paulo Um abraço E Lindomar? Lindomar, o bando é milho Olha, milho verde, olha Fazendo inveja de um povo Fazendo inveja de um povo Cinco reais Está vendo aí? Enrolado Tem ovo, tem ovo, olha o ovo Dez reais a bandeja de ovo aqui Não, não, não é só isso não Diga o preço certo Estou comendo Seis reais Dezesseis reais Dezesseis reais Dezesseis reais É aí E o amigo Zé Ferreira é o macaxeiro de três quinto por cinco 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 Macaxeiro é três por cinco Olha É promoção Hoje é hoje Cadê pé de pano, hein? Cadê o Geoge? Geoge não veio hoje não, filho Hoje é hoje Tu vai morrer, babu Olha lá onde está ali, ó Olha Olha o vovô onde está ali, ó Olha Tu vai morrer, danado Está ali tomando cerveja Até hoje Vamos para ali, ó Oi, irmã Olha ela ali Cadê a dona desse banco, hein? Oi, irmã Bom dia Olha ela aqui, ó Olha ela aqui, ó Olha aqui, galera Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo na paz Nosso Senhor Jesus Cristo Vamos dar um alô para o povo de Petrolina hoje Alô para Petrolina Olha aí, ó São Paulo Mauá Guarulhos Ó, um beijo para todos vocês Jesus está com a gente, viu, povo? Amém, amém Deixa lá o like Não esquece de deixar o joinha Que vai fortalecer o canal do nosso amigo Ele está sempre aqui nessa feira Um beijo Para todos Tchau Valeu, obrigado ao couve roxa Olha Vai vendo, gente? Pé de moleque Ali, bote Pé de moleque Feira de oito d'água de dentro Olha aqui, ó Vamos lá no mercado agora Tá aumentando na feira, sabe? Vindo mais mercadoria Mercado porquê Olha, Marcos Fala, Primo Marcos Tá bom? Olha, porquê Bastante caro Tipo Olha O mercado aqui, ó Tá bom? Vê, gente Vamos finalizar esse vídeo aqui Quem gostou Deixa o like Compartilha Se inscreve lá no canal Dá aqui o joinha Esse é mais um vídeo Aqui na feira livre de olho d'água Através do nosso canal Para todo o Brasil, gente Valeu Fiquem todos com Deus Feliz final de semana Para todo mundo Vamos aí Fui Tchau 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 Tchau